Bom, depois de jogar Plants vs. Zombies 1 e 2 e zerar todas as fases e bônus e fases extras, a gente resolveu baixar esse Plants vs. Zombies Heroes e é muito viciante. Eu fico viciada em jogar online, apesar de não ser tão boa assim, mas como eu sempre digo para a Sabrina, que vencer não é tudo, o que importa é se divertir. E aqui a gente vai jogar um pouquinho e a som de Terceira e Seconds of Mars é que a gente joga e escuta rock e se diverte. Apesar de ser um pouco emo, né? Mas vocês vão me perdoar. Vamos lá, que a gente seleciona se a gente quer trocar as cartas de início. Vou com essas. Percebido. 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 Podem ver o turno, sempre começa com zumbis, eles podem colocar os zumbis deles O objetivo é acabar com a vida do herói Que tem esse escudo com o número 20, porque era sempre a nossa vida Então eles colocam os zumbis dele e eu coloco os zumbis Só que as outras cartas que não são de plantas, como o adubo por exemplo, eles são truques Os zumbis tem um turno para colocar os zumbis, as plantas colocam as cartas delas Como tinha o solzinho aqui no número 2, eu tinha que usar dois sóis nesse turno E agora o turno dos zumbis que podem utilizar as cartas de truques Mas cada zumbi, cada planta tem seus benefícios e... Bom, sempre tem benefícios Mas tem uns que não fazem nada mesmo E a gente vai jogando Aqui, o primeiro número que aparece dos bonetinhos é o ataque deles e fica no coração a vida E eu tô meio laçada aqui E eu tô meio laçada aqui Esse zumbi só assim aí, eu não lembro o nome dele agora, mas... Ele tem esse formato no ataque dele, porque ele é perfurante Eu vou atacar o zumbi que colocar na arena, ele ataca o herói também Então ele me mata de qualquer jeito, hein? A gente tem que se virar, né? Como pode, né? Tem que apelar Ó, o zumbi ainda tem quatro cérebros E as plantas usam sóis E os zumbis usam cérebros Já vai Retornou minha planta pra... né? Minha carta pra mão Então é como se fosse um jogo de cartas A gente vai cada rodada acertando aí Essa fileira da direita na água E a fileira da esquerda é a fileira mais alta Então alguns zumbis tem bônus E a fileira da água só os anfíbios aqui podem ir Então, por exemplo Vou colocar esse aqui agora Não aguento mais perder essa vida pra esse boneco Eu não posso colocar aqui na água Tem que colocar na terra É isso Esses dois zumbis que ele colocou por último Tanto esse com golfinho Quanto a sereia são anfíbios Opa! Quando a gente bloqueia O ataque a gente deu uma carta de truque E essa aqui retornou o zumbi pra mãe dele, né? Dizendo e vou dizer Não vai se beneficiar E, né, dizendo e desentro Gaká understood O que... O que é que ele colocou o... Não vai se beneficiar O momento de vim Apenas do 잖 reduction Com o tempo de vim Eu vi um rato Não vou sentar a uma planta que vem com a linha. A map of the world. A map of the world. A map of the world. Esse é um filho também Ilha Grito Então você pode usar ele pra todos Pra várias coisas diferentes Eu vou colocar uns dois aqui Que eu tô precisando Vou gastar tudo aqui Esse aqui é um mortais Ele tem até esses zumbis Ele tem uma caveirinha Não ligado ao ataque Ele não precisa necessariamente matar Seu zumbi, qualquer ataque que ele dá Ele mata seu zumbi É esse que vai me atacar com dois E esse agora vai matar meu boneco Porque ele é um zumbi mortal Ele não tem zumbi pra jogar Ele só tem carta triste Hoje ele já é o estrategador Ele dá um passo que não quisesse Estratégia Esse aqui é bem parecido com aquele que ele já conhece Diz as anteriores Ele ataca em três fileiras E aí as plantas na terra voltam pra nós Eles não consideram a planta na terra A planta que fizer nessa parte mais alta Então pelo menos F.E.V.I.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.s E agora, qual que a gente coloca? Faz esse aqui mesmo. Aí, colocou bônus pro zumbi dele também. Opa, defendi. Me dei bem. Opa, já vou lá congelar esse. Assim, as chances de eu ganhar esse jogo são mínimas. Eu tenho dois de vida. E a probabilidade de eu reverter essa situação é muito pequena. Se eu não tivesse esse zumbi congelado, eu podia gastar essa carta que me faz três ataques bônus. Mas isso não vai ser possível. Então, eu vou fazer um embolado aqui. É o que eu tenho pra hoje, né? Pra tentar sobreviver. É um ataque fraco, mas melhor que nada. Esse zumbinho aí tem algum bônus. A amizalha aumentou a vida e o ataque de outro zumbi. Não, não tinha muito mais o que fazer. Mas, como eu disse, deu pra se divertir um pouquinho. Aqui os bônus da partida. Uma moedinha com hero, né? O H. Conforme a gente ganha partidas online e multiplayer, né? Que eles chamam. A gente vai subindo no ranking e sendo de perto a gente desce no ranking. Mas, olha lá, ganhamos aí alguns bônus. Tem bônus que você tem pra fazer do jogo e bônus de cada herói que a gente joga. Vou coletar aqui. E é isso aí. Agora aparece o novo desafio do herói. E é isso aí. Perdemos mais uma partida. Tchau. Até mais. Obrigado.